Boa tarde, 1h35 aqui em São José do Rio Preto. Estamos ao vivo para toda a região de Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente. Grande abraço para todo mundo lá de Olímpia também. Pessoal de Tanabim, Catanduva, a audiência só cresce. Só graças a Deus e graças a você que acredita no nosso trabalho, acredita no SBT, que é o canal da família. Aqui você é respeitado e você é ouvido, viu? E por falar e ser ouvido, um grande abraço para a dona Sueli, poderosa lá de Mirassol, do bairro Navarrete. Beijo no coração, minha querida. Vamos marcar um dia para nós tomarmos um café aí. Adoro a Mirassol, tá? Vai ser um prazer estar aí com a senhora. Não, senhora não, com você, né, minha querida? Bom, e hoje, como eu havia avisado ontem, nós vamos voltar naquele tema que nós temos sempre falado dele. E o WhatsApp do povo, o WhatsApp da verdade, está aberto para você dar a sua opinião. Porque qualquer mudança em lei, gente, começa com a vontade, a manifestação do povo. E aquele assunto nós temos tratado constantemente, porque a violência faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia. É a questão da maioridade penal. E para ilustrar o nosso programa de hoje, né, eu vou voltar naquele caso, daquele senhor, aquele querido de 84 anos de Itanabim, que infelizmente, uma criança de 11 anos participou da ação. E outro menor também, tá? Vamos ver o VT? Vamos relembrar a matéria aí rapidinho? Seu João Roncolato tinha 84 anos. Ainda trabalhava como taxista em Itanabim, no interior paulista. Sabia que era uma profissão perigosa, mas gostava de estar na rua. Experiente, escolhi os passageiros. Sabia que algumas corridas poderiam ser mais arriscadas. Quando ele via que era uma pessoa assim, que ele desconfiava, que essa pessoa pudesse dar algum problema para ele na viagem, uma pessoa assim de... Como é que ele desconfiava mesmo, que ele já tinha muitos anos de profissão, ele saía do ponto. Ele saía do ponto, ia ali para o outro lado ali, saía disfarçado, falava que tinha uma outra corrida para fazer. Mas seu João foi vítima de um crime brutal enquanto trabalhava. O último sábado era para ser um dia comum na rotina do taxista. Quando o movimento ficou fraco, ele passou em casa. Era a última vez que ele via a família. Antes dele ir fazer essa corrida, que foi a última dele, ele passou aqui em casa, esteve com a minha mãe, comeu um pedaço de fruta ali que ele gostava. E ele saiu. E foi o último momento que ele esteve aqui. Logo em seguida, o seu João voltou aqui para o ponto. Ele estava sozinho. Não tinha nenhum outro taxista por aqui. Por volta das duas e meia da tarde, o seu João começou uma corrida. Os passageiros não queriam chegar a destino algum. Eles tinham apenas um objetivo, que era roubar o dinheiro da vítima. Uma das motivações que o menor de 11 anos, que precisava de dinheiro para comprar um celular. E não sei exatamente se todos usufruíram da mesma motivação, mas a forma com que fizeram foi muito brutal, muito invasiva. A gente sofre muito pensando no sofrimento que ele teve por este episódio. Ariel Costa Moraes, de 23 anos, um adolescente de 14 e uma criança de apenas 11 anos, não só roubaram o dinheiro e o carro do seu João. Também tiraram a vida do taxista. A vítima foi agredida várias vezes com uma machadinha na cabeça. O trio abandonou a vítima nesta estrada de terra, que liga bálsamo ao distrito de Engenheiro Balduíno. Um local afastado e sem muito movimento. Seu João chegou a ser socorrido com vida. Em um momento de consciência, disse que conhecia os bandidos. Mas o taxista não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O carro do seu João teve as placas retiradas. Foi abandonado e queimado para pagar qualquer prova. Mas a polícia militar foi acionada e rapidamente identificou os autores desse crime brutal. Ariel foi preso em flagrante. O adolescente de 14 anos, apreendido, e o menor de apenas 11 anos, foi devolvido para a família, sob a condição de ser apresentado todos os meses na vara da infância e juventude. Todos acabaram confessando o crime. Os menores são conhecidos da cidade. Sempre ficavam na Praça do Centro. Vejo quando eu abro o meu estabelecimento e está aqui na porta, no celular. Eu acho que ele não merecia, pelo jeito que ele trabalhou, do tempo que ele trabalhou, não merecia ter acontecido. Um amor tão trágico, igual aconteceu com ele, entendeu? Bom, 1h40 aqui em São José do Rio Preto. E nossa produção foi atrás de informações para ajudar você a balizar a sua opinião. Veja bem, fiz a pedida até para fazer um telãozinho para mostrar para vocês aí, ó. Baseado num levantamento mundial que o Instituto da Paz fez, existe uma relação dos países mais seguros do mundo. Nós buscamos confrontar isso com a maioridade penal de cada um deles. O resultado, gente, olha só que interessante. Então, eu estou pegando os países menos violentos, os mais seguros e confrontando com a questão da maioridade. Então, vamos lá, ó. A Islândia é a primeira colocada como o país mais seguro, é uma ilha, né? São 18 anos a maioridade. Na Noruega, 18 anos também. Na Dinamarca, 18 anos também. Em Singapura, 12 anos. Na Nova Zelândia, 18 anos, né? Bom, interessante. Para falar desses dados interessantes, estou aqui com o nosso querido doutor Evandro Pelarim. É um prazer recebê-lo aqui, viu, querido? Um prazer. E te agradeço por ter nos atendido. Doutor Evandro, esse caso aí de Itanabi chocou todo mundo, até porque tem literalmente uma criança envolvida, outra adolescente. E toda vez que acontece um crime bárbaro desse, se levanta essa polêmica da maioridade. E o país vive um momento de transformação legal. Porque nós temos um novo governo que encaminhou para o Congresso um pacote de mudanças. O presidente diuturnamente lança novidades na área penal, como, por exemplo, as restrições de uso de arma. Então, parece-me que o momento político do país é pertinente ao retorno dessa discussão. Eles estão mexendo em algumas feridas. Então, o senhor que é um grande exemplo de atitudes, de decisões, preocupado sempre com os nossos menores, o que o doutor tem para nos dizer? Doutor, acha que o caminho de modificar essa maioridade é o caminho para a gente conseguir reduzir a criminalidade? Jean, é um dos caminhos. Nós, eu entendo, desde que entenda a magistratura, há 22 anos, que a maioridade penal no Brasil, pelo menos, deveria ser aos 16 anos. No mínimo, para crimes graves. Porque não é possível que um menino de 16, 17 anos, não entenda, não tenha discernimento de que matar é algo muito grave. De que cometer um latrocínio é algo muito grave. Então, para nós, no meu entendimento, entendo que pelo menos aos 16 anos, deveria responder pelo crime como maior. É, e a vossa opinião é uma opinião de peso, porque o doutor realmente lida no dia a dia com essa situação e é um defensor árduo dos nossos menores. Agora, veja bem, nós vimos ali que a maioria dos países, aqueles cinco, a maioridade são 18 anos. Só que, parece-me, eu queria a vossa opinião, que isso existe, porque lá também são países muito desenvolvidos. Então, parece-me que, como eles já vêm num desenvolvimento social, uma tutela social muito melhor, uma educação muito melhor, parece-me que aí já não é tão importante a maioridade, né? Eu acho que nós temos que tomar alguns cuidados quando realizamos comparações. E esses países citados, nós podemos observar que são países muito pequenos, populações homogêneas, baixa população, alto desenvolvimento socioeconômico. Mas, ainda assim, vamos comparar com países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Tem muitas semelhanças com a gente, tamanho, colonização, população heterogênea. Agora, lá nos Estados Unidos, nós temos estados que a maioridade penal é 12 anos, né? Começa aos 12 anos. Então, eu acho que nós precisamos fazer comparação mais com países semelhantes aos nossos. E quando a gente faz essa comparação, nós vamos ver que a maioridade penal nunca é aos 18 anos. Um país como o Brasil, complexo, diferente, muito complicado, faz divisa com maiores produtores de drogas do mundo. Nós temos que ter um direito penal forte, inclusive, para menores de 18 anos. Doutor Ivano, então, um exemplo, nesse caso de Itanabi. Então, vamos falar do caso em especial, mas dar como exemplo. Temos uma criança de 11 e um adolescente de 16. Há diferença no tratamento punitivo deles por um ser de 11 e o outro ser de 16? Ou a lei é igual? Não, há uma diferença. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera que até os 12 anos, nenhuma criança comete fato definido como crime. Então, não vai poder responder com medida sócio-educativa. Já de 12 a 18, o adolescente que pratica um ato infracional, aquilo que é definido como crime, ele vai responder. E essa resposta é medida sócio-educativa, que pode ser restrição de liberdade, que é chamada internação no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, menos de 12 anos pela lei, não. Fernando, falando de São José do Rio Preto e abrangendo as três esferas, município, Estado e União, existe uma política pública hoje voltada para esses adolescentes que cometem esses crimes? Olha, no Estado de São Paulo, desde que houve uma mudança na configuração da, hoje, Fundação Casa... Era antiga FEBEM, né? Isso, antiga FEBEM. Nós sentimos uma melhora muito grande na qualidade do tratamento que é dispensado do tratamento sócio-educativo. Nós sabemos que há problemas ainda muito sérios e há no envolvimento de menores no crime, mas um número nos chama a atenção. A reincidência para adultos, ou seja, para maiores de 18 anos, no Brasil em geral, no Estado de São Paulo, é em torno de 6 a 7. Então, de cada 10, 6 ou 7 voltam a cometer crimes depois que saem na cadeia, num prazo de 5 anos. No caso de adolescentes que praticam ato infracional e vão para a Fundação Casa, até completar a maioridade dos 18 anos, essa taxa fica em torno de 3 a 4. Olha, um dado interessante. É, esse é um dado muito interessante. O que mostra que vem sendo melhorada bastante essa questão da socioeducação. Até porque a própria Fundação já faz também, muitas vezes, o encaminhamento desse adolescente para o mercado de trabalho, para que ele já saia dali e tenha um local para ele fazer capacitação e trabalhar. Então, vem melhorando, sim. Então, existe uma política pública nesse sentido, não perfeita, evidentemente, mas boa. Bom, de qualquer forma, o que importa é que a educação é a base, né, doutor Evandro? A molecada na escola, às vezes eu fico horrorizado, esses bairros novos, principalmente, que eu frequento, eu passo esses bairros novos, eu passo às 3 horas da tarde, aquela molecada tudo na rua, doutor Evandro, isso é triste, né? Jean, aí eu concordo com você inteiramente, a educação é a base de tudo. Eu acho que se nós tivéssemos, né, no Brasil, um foco de todos, né, hoje está tendo um movimento muito grande em favor da aprovação da reforma da Previdência, que é necessário, se nós tivéssemos toda essa força... O mesmo levante. Exatamente, o mesmo levante da sociedade inteira em favor da educação, mas a educação de base, desde o comecinho, essa que é a principal, eu acho que nós poderíamos mudar aí, porque com a educação nós vamos ter mais saúde, nós vamos ter mais segurança lá na frente. Até o trânsito melhora. Exatamente, é o melhor a tudo. Porque o adolescente já vai assumir o comando de um veículo, já com outra cabeça, né? Exatamente. Hoje o cara pega um veículo, nós falamos muito de trânsito, ontem, estamos no mês da prevenção ao trânsito, parece uma arma, né? E o adolescente já fica vendo o veículo também, que ele quer tirar a carta, que ele quer ir para a rua e tal, olha... Então é isso que você falou, o Jean, é a base. Nós tínhamos que fazer esse mesmo movimento para a educação. Então, Ivan, muito obrigado, Deus te abençoe, parabéns pelo seu trabalho, viu? Imagina. Se eu fosse lhe dar a bola azul, eu ia ter que dar uma fábrica. Então, de vez em quando, a gente deu uma bola azul aqui, viu? Já deu uma bola azul aqui, mas a Vossa Excelência merecia uma fábrica de bola. Imagina, obrigado. Obrigado, doutor Ivan, parabéns pelo seu trabalho. Bom, e falando, veja bem, eu vou continuar no assunto, e a nossa produção conseguiu contato com o senador, que é o senador que encampou, é uma das emendas, a Constituição que hoje estão em andamento, é um senador da República, é o senador Márcio Bittar, e ele vai falar com nós ao vivo aí, isso não dá nenhum problema técnico, segundo o bloco, vamos falar ao vivo com esse senador. Ou seja, a Hora da Verdade encampou essa bandeira, porque vocês viram que um dos juízes mais respeitados do país, não é só de Rio Preto não, também concorda que tem que haver a redução. Então, as palavras, doutor Evandro, nos dão força para que você aí de casa mande sua opinião, se manifeste e vamos continuar nessa luta, né? E vamos falar agora, quem anuncia aqui com a gente, é sinal de respeito, credibilidade com o consumidor. Eu quero falar dos meus amigos da Tonelli. Olha, lá você encontra o menor preço de pneu, confira essas ofertas imbatíveis, ninguém cobre, hein? Pneu aro 13 a partir de R$ 129,90, aro 14 a partir de R$ 179,90, E o pneu aro 15 a partir de R$ 199,90. E o pá de amortecedor remanufaturado a partir de R$ 49,90. E o kit revisão inclui aí a troca da correia dentada, o tensor e a troca de óleo a partir de R$ 299,00, para carros nacionais 1.0, tá? Então é a partir, vai ter algum custo um pouquinho mais caro, tá? Mas é normal, está dentro da expectativa. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. E aqui em Rio Preto, Tonelli, na Nossa Senhora da Paz, na avenida ali, 2341 Ligue Grátis, 0800-503-1000. Um abraço para a Tonelli. Vamos para o intervalinho e daqui a pouco falamos com o senador que trata dessa PEC da maioridade. 1h52, estamos aqui ao vivo para vocês aí de casa, um almoço maravilhoso para quem está almoçando, uma cesta para quem acabou de almoçar, mas antes de dar aquela dormidinha, acompanha a nossa programação, isso é muito importante. Bom, e por falar em cesta, aquela dormidinha depois do almoço, eu quero falar para vocês da Doctors Colchões. Quais são os diferenciais que eu recomendo a Doctors? Tá? Por que, gente? É colchão de fábrica. Quem fabrica tem volume maior, então ele tem melhor preço e tem mais qualidade. Mas por que que tem também melhor qualidade? Além do nome para zelar, se tiver assistência técnica, quem vai ter que fazer e prestar assistência é a empresa. Então, para que colocar um produto de má qualidade no mercado? Como eles fabricam e eles vendem, tudo com o selo do Metro, obviamente você pode ter certeza que é produto 100%, tá? E a Doctors tem várias lojas, tá? Vai passar os endereços, os telefones, mas o legal, gente, é o WhatsApp da Doctors. Nesse WhatsApp você vai poder se cadastrar, vão te ligar, vão te passar as ofertas, porque tem oferta maravilhosa para o Dia das Mães, como essa daí, gente. 799 reais, esse baita colchão, pelo amor de Deus, isso é coisa linda, colchão de casal, gente. 1,38 para 1,88. E durabilidade, coisa segura. Olha o WhatsApp da Doctors, gente, olha lá. 992-7382-21. Eu assino embaixo Doctors Colchões, viu, gente? E como prometido, eu estou aqui, tenho o prazer de receber aqui o senador Márcio Bittar. Ele é do MDB do Acre, né? Do MDB do Acre. Eu tenho um grande carinho pelo Acre, né? Sou muito amigo do deputado Alan Rick. Tá na linha o nosso senador, Márcio? Pois não. Boa tarde, senador. Tudo bem? Tudo bem. Para mim é um prazer ouvir o que você acabou de falar, porque, de fato, o Alan Rick também é um querido amigo que eu tenho há mais de 20 anos. Nossa, gente, muito mais. Uma pessoa com quem eu tenho muita afinidade. Somos dois cristãos. E além de uma amizade muito, muito próxima. É um prazer falar contigo. Prazer é novo, deputado. Senador, nós estamos ao vivo para mais de 240 cidades. É o SBT aqui de Rio Preto, Arassatuba, presidente Prudente. E eu quero lhe cumprimentar pelo seu projeto, o PEC 0419. E nós estamos retornando a discussão agora há pouco. Um juiz que é reconhecido nacionalmente, é da nossa região, acabou de dizer que ele, um juiz que é da infância e juventude, ele pensa que tem que reduzir também. Qual é a questão aqui que eu preciso da opinião, da informação do nosso senador, Márcio Bittar? Como está o andamento da sua PEC 0419? Bom, primeiro, talvez seja bom relatar que há anos eu venho me dedicando sobre esse assunto da insegurança pública, não apenas no Brasil. Estão lendo, estudando. E hoje eu posso dizer com muita clareza que eu faço parte de um grupo grande de pessoas que entende que o principal motivo da violência é a impunidade. Portanto, mais do que qualquer outra coisa, o que o Brasil precisa fazer é se tornar um Estado intolerante ao crime e ao criminoso. E no que diz respeito ao menor de idade, eu, nesses últimos anos, venho dizendo reiteradas vezes que não é possível que a Constituição brasileira use dois presos e duas medidas. Por que isso? Porque a Constituição, ela entende que um jovem aos 16 anos de idade, ele pode eleger entre o vereador ou o presidente da República. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma Constituição, considera esses jovens que, por um acaso, tenha estuprado, que tenha matado, tirado a vida de pessoas, não seria apto a responder com pena. Então, a minha proposição é para corrigir isso. se a Constituição brasileira, ela interpreta que uma pessoa de 16 anos de idade, homem ou mulher, ele tem discernimento para constituir dois dos três poderes da República, então, ele também tem que ter discernimento para saber que não pode estuprar, que não pode matar. É aquilo que está do antigo da senadora, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Lógico, se ele tem discernimento para algumas coisas, então, pela Constituição, então, ele tem que ter discernimento para outras também. E se, porventura, ele cometer esse tipo de infração, estuprar, matar, ele tem que pagar por isso. tudo que eu leio, que eu estudo, que eu visito ao longo de anos, diz com muita clareza a principal coisa que o país tem que ter para devolver segurança é punidade. É punição. O que controla crime é punição. É a pessoa saber que vai ser descoberta e que sendo descoberta ela vai pagar. Por isso, eu aposentei... Senador, e que pé que está, dá uma esperança para nós aí, que pé que está a vossa tramitação aí? Olha, por sorte, talvez, o relator da matéria é o senador Marcelo Castro, com quem eu fui deputado federal. E nessa semana passada, nós estivemos no Uruguai numa comissão para conversar sobre o Mercosul. E ele também, nós estivemos juntos. E conversamos sobre esse projeto. E ele colocando em Minas Gerais com a nossa proposta. Então, portanto, o relator... Bom, ponto positivo, né? ele deve apresentar um relatório nos próximos dias favorável ao nosso projeto. Uma outra questão que talvez fosse bom abordar é que, por exemplo, o ministro da Justiça, pessoa com quem eu tenho o maior carinho, o maior consideração, é um brasileiro ilustre, o Sérgio Moro. Tive com ele uma reunião de trabalho ontem, falando de alguns projetos da área dele, mas nós temos uma diferença pequena. Quer dizer, para a gente conseguir acertar, né? Senador, deixa eu falar, eu vou ter que encerrar que eu estou com o meu horário apertado, eu preciso muito lhe agradecer, eu vou voltar com o senador quando sair esse relatório da comissão, eu vou chamar o senador aqui por gentileza para continuar com a gente aqui, viu? quando sair esse relatório. Quero te agradecer demais, só que eu vou ter que interromper aqui por causa do nosso horário aqui da rede. Sem problema. Muito obrigado, abração para todo o ar, manda um abraço para o Alan lá, fala o que falou com a gente aí. Fica com Deus, obrigado. Gente, olha que maravilha, que notícia boa, em primeira mão, notícias nacionais saindo aqui na hora da verdade, olha que interessante. E vamos falar agora, você que está sem dormir, porque está com aquela dívida, olha só, gente, está negativado? no SPC, no Serasa, no banco, no cartório, está com problema na hipoteca do imóvel, alienação do veículo, vamos falar o português, claro, está precisando de ajuda. Mas calma, para tudo tem solução, principalmente se a líder recuperadora de créditos estiver ao seu lado. E olha, a líder limpa seu nome já na primeira parcela. Faz assim, liga agora mesmo no 0800-606-5072, que o pessoal da líder vai ajudar a resolver o seu problema. chega de noites mal dormidas, liga para a líder recuperadora de créditos, 0800-606-5072. Muito obrigado, programa maravilhoso de hoje, a paz de Deus, até amanhã. Até amanhã.